Galera que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente na área com mais uma entrega aqui desse cavaquinho bonitão aqui, esse aqui é o cavaquinho CI infantil, beleza? Tá elétrico esse cavaquinho aqui, ó, jacarandá, beleza? Filetação bonita aqui, ó, beleza? Pera o lado aqui do lado aqui, tá rachas douradas aí, ó. E esse cavaquinho aqui você pode mandar pro seu filho, né? Seu filho que tá aprendendo, cavaquinho muito pequenininho, dá o som legal. Esse aqui acabei de afinar aqui, tá novinho, zero bala. E quem comprou esse cavaquinho aqui é o grande Walter Nascimento, lá de Mirandópolis, São Paulo. Muito obrigado, Walter, eu vou estar me enviando pra você hoje, juntamente com a capa de brinde. A capa tá aqui atrás, aqui. Beleza, Walter, muito obrigado. Compre pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br. Pode pagar em até 12 vezes no cartão, beleza? Valeu, valeu, um abraço.